Se eu pudesse por um dia Esse amor, essa alegria Eu te juro, te daria Se pudesse esse amor todo dia Chega perto, vem sem medo Chega mais meu coração Vem ouvir este segredo Escondido no chão da canção Se soubéssemos como eu gosto Do teu cheiro, teu jeito de flor Não negava ser um beijinho A quem anda perdido de amor Chora flauta, chora pinho Choro eu, teu cantor Chora anso, bem baixinho Nesse choro falando de amor Quando passas tão bonita Nessa rua banhada de sol Minha alma segue a vida E eu me esqueço até do futebol Vem depressa Vem sem medo Foi pra ti meu coração Que eu guardo este segredo Escondido no choro canção Lá no fundo do meu coração Tchau 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 Tchau